Receber do Paraná. Srs. parlamentares, eu quero usar esse espaço para fazer um apelo ao presidente dessa casa, Rodrigo Maia, fazer um apelo aos líderes, porque o tema que me traz aqui hoje não deve ter cor partidária ideológica. Combate à corrupção, combate a privilégios, deve ser exercido como uma pauta da sociedade. E eu vim falar aqui sobre o foro privilegiado. Nós abrimos os jornais e vimos que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu para que o caso do senador Flávio Bolsonaro seja averiguado através do foro privilegiado. Como o próprio nome já diz, o foro privilegiado é um privilégio que, na teoria, deveria servir para proteger o cargo eletivo que trabalha em prol da sociedade, mas que, na prática, protege bandidos, corruptos, delinquentes. O nosso país é um dos países onde o maior número de autoridades possui o foro privilegiado. Cerca de 60 mil pessoas no nosso país estão protegidas porque hoje o foro privilegiado é sinônimo de arquivamento de inquérito. e a população brasileira de todos os credos, de todos os viés ideológicos solicitam essa casa que tome as devidas providências e coloque em votação para que nós possamos ver aqui quem é quem. O fim do foro privilegiado. Nos últimos anos, nós estamos vendo aumentar a desigualdade no nosso país. As pessoas mais simples sendo punidas porque a desigualdade afeta aqueles que mais precisam do poder público. Nós estamos vendo que existe uma resistência no combate à corrupção, que existe uma resistência pela transparência. E o foro privilegiado talvez seja uma das regras que lidera esse processo inaceitável pelo momento que o país passa. Por isso, senhor presidente Rodrigo Maia, que conduz essa casa, que está fazendo a mediação no momento de conflito do governo, que consegue liderar as discussões importantes para o nosso país, não é aceitável que se discuta nessa casa a retirada de direito das pessoas mais simples, porque aí sim eles votam a toque de caixa. Conseguem apoios imediatos. Eu sei que existe uma resistência porque muitos, infelizmente, utilizam dessa regra para se autoproteger. E é difícil cortar o mal pela raiz porque essa decisão precisa passar por essa casa. O Supremo Tribunal Federal já fez um entendimento restringindo a utilização do foro privilegiado. Mas isto não basta, visto que muitas autoridades utilizam do cargo em exercício para cometer ilicitudes e com isso continuam sendo protegidas pelo foro privilegiado. Coragem daqueles que conseguem usar essa tribuna sem ter nenhuma marra política. Daqueles que não devem à justiça e que querem que o princípio da igualdade constitucional, onde todos os brasileiros devem ser iguais perante a lei, seja respeitado. Não é possível um país como o nosso em pleno século XXI ainda ter 60 mil autoridades, desembargadores, juízes, deputados, prefeitos, governadores sendo protegidos pela casta do foro privilegiado. O ministro Barroso, na defesa de restringir o foro privilegiado, disse que hoje a grande maioria dos processos que envolvem pessoas poderosas acaba sendo arquivado porque não há como com a estrutura que nós temos hoje na justiça brasileira julgar esses processos. É inadmissível que um Congresso nacional que se elegeu sobre a pauta da renovação, da mudança, da transparência, de acabar com o toma lá da cá, de respeitar as regras constitucionais, passe em branco da votação de um tema tão importante como esse. Fica aqui o meu apelo àqueles que querem que a luz do sol brilhe sobre todos e que mostre tudo o que está escondido debaixo do tapete. Àqueles que não têm medo de se submeter à justiça para que o que é correto seja feito de maneira exemplar. Esse é um apelo não ideológico que deve ser pauta de todos aqueles que querem respeito e que principalmente que zelam pelo dinheiro público e que zelam pela transparência. Portanto, a pauta do foro privilegiado que já passou pelo Senado Federal, que está parado nessa casa há meses, que precisa chegar a esse plenário, depende do apoio dos senhores e das senhoras. Depende do apoio dos líderes e depende da decisão do presidente dessa casa, Rodrigo Maia e fica aqui nesse espaço democrático o nosso apelo para que nós tenhamos o fim do foro privilegiado. Obrigado, presidente. do foro do foro do foro Obrigado.